O que faria nesse inverno? Qualquer coisa que não fosse com você Me casaria perto Onde ele saia agora no espaço em um lado do mar? Ó que chato! E se eu estivesse agora belezando no bloquinho do Caribe? Deus me livre! Onde ele saia agora no motel, no início, é o assim do bar? Mas eu, 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 eu... Quero ver, vá! Refiro e sabe! E o que? E returbando domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz e sono domingo de manhã Domingo de manhã Simbora! Simbora! E tá como nós somos Por nós se acender Desliga e pode abrir Depois vive aqui E eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria até Tu Poderia estar agora no espaço E no padrão do mar Ó que chato E se eu tivesse agora Belejando no bloquinho do Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel De estrelas e do mar Ai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz e sono domingo de manhã 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 Um voz sombra Um voz que te acorde Quem quiser que eu acorde É só passar o telefone Depois eu lido, tá? Vamos fazer o seguinte Espera aí, vai